MC Lelo, no estúdio Monstro, música Monstra, produtora Monstra, lá Máfia Produções, caridade Aí é que é o MC Ponez, eu tô fechadão, mostei Kings, meu mano André, o bagulho tá doido E o que você é essa feira, ela não quer ficar de bobeira Daqui a pouco o bonde dela disse que já tá partindo O pai e a mãe ela enrola, diz que tem trabalho de escola Vai dormir na sua amiga e o sol volta no domingo Mentira, tem 17 mas é muito atrevida Gosta de paz, de funk à beira da piscina E de biquíni ela causa zum 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 Gostosa, quando ela dança ela se sente a poderosa Até o DJ já sabe o som que ela gosta Bota pra ver ela mexer só o bumbum E quando ela rebola, meu bonde passa mal Ela desce, ela que que ela mexe, ela é fora do normal Danada, delícia, doidinha das ideias Se amarra e mentirinha, ninguém segura ela Ela mente, ela mente pro pai, ela mente pro pai E o que você é essa feira, ela não quer ficar de bobeira Daqui a pouco o bonde dela disse que já tá partindo O pai e a mãe ela enrola, diz que tem trabalho de escola Vai dormir na sua amiga e o sol volta no domingo Mentira, tem 17 mas é muito atrevida Gosta de paz, de funk à beira da piscina E de biquíni ela causa zum 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 Gostosa, quando ela dança ela se sente a poderosa Até o DJ já sabe o som que ela gosta Bota pra ver ela mexer só o bumbum E quando ela rebola, meu bonde passa mal Ela desce, ela que que ela mexe, ela é fora do normal Danada, delícia, doidinha das ideias Se amarra e mentirinha, ninguém segura ela E quando ela rebola, meu bonde passa mal Ela desce, ela que que ela mexe, ela é fora do normal Danada, delícia, doidinha das ideias Se amarra e mentirinha, ninguém segura ela Ela mente, ela, ela mente pro pai Ela, ela mente pro amor E aí cachorreira, quer os lançamentos? Não perca tempo Acesse King of the Ghetto